. 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 O sentimento meu é selecting a emoção do que a gente teve aqui sabe? E que a gente usava, que a gente convivia com os amigos, então Então a gente fica muito emocionado com isso, por tanto o coração da gente está fechado, sabe? E a gente nem acredita que o que aconteceu, a gente fica muito emocionado que esse aqui é o pão de cada dia meu, sabe? Da minha família. Não é fácil não. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL